Muito bem, qual é o objeto que o brasileiro mais conhece? A bola. A bola. Cacá tá aqui. A bola, por favor. Isso, muito bem. A bola pra mim, Cacá! Apresento a bola para Dulce Maria. Dulce Maria, muito ao gusto. O que você sabe fazer com a bola? O vôlei, basquete, futebol. Não, o experto é o senhor. Ele é o gênio aqui. Eu não sei. Você está sentado aí, Cacá? Qualquer coisa... Aí, é maravilhoso. Que bacana. Ainda não. Apresento a bola. Nada com a bola? Já, já vou começar de brincadeirinha. Pitch. A bola. Já teve algum... A pergunta é se vocês já tiveram algum contato com bola, assim, no... Bola, bola, bola. Bola de esporte. Já, na verdade, você sabia que eu joguei handebol quando eu era guria na escola? Handebol. Queimada. Handebol, handebol. É isso. Queimada. Só também. Sharon. I'm gonna introduce you. Okay. Pode devolver, que a gente vai continuar ainda precisando dela, Kiko. Fica aí. Perguntas. Você lembra a primeira vez que entrou no palco? Como foi? Sim. Mas ainda me põe nervosa. Ainda fica. E eu acho que isso lhe dá sentido a cada uma das carreiras, não? Que essa emoção, esse medo te dá como... É um motor para que salga melhor as coisas. Uma motivação forte, não é? Muito bem. Você, no intervalo, eu estava conversando com você, você estava falando a respeito da Dulce Maria e da Pitty. Em relação às vozes delas. Ou both of them. Queria que você repetisse, porque você falou a questão das dificuldades que você teve. Oh, to him. E elas que estão aí, com essa idade aí, ótima para... Sim. Sim. Eu olhando e vejo esses jovens artistas aqui. E eu estou, tipo, 55. E quando eu era em 20s, eu estava shunned. Na América, eles disseram que eu não tinha uma olhada, eu não tinha uma olhada, eu não tinha uma olhada, eu não tinha uma olhada. E eu só quero dizer para os jovens, olha para essa jovem aqui, mas não se derrubar, sabe? Se você tem, no seu coração, se você tem um talento, mantenha esse talento. E não deixe ninguém te dizer que você não tem talento. Segue seu sonho, o que ela estava dizendo. Sempre segue seu sonho, sabe? E espero que você não tenha que ser 55 anos antes de você fazer. A gente tem fotos do Cacá aqui. Cacá aqui. Ok. Como é que apareceu esse apelido? Apareceu o meu irmão, eu tenho um irmão que é mais novo do que eu, o Rodrigo. E quando a gente era pequeno, ele não sabia falar Ricardo, não conseguia falar meu nome, falava Cacá. E aí ficou Cacá. Cacá. Então vamos ver, Cacá. Olha, você comenta aí, vai comentando aí, cada foto. Você já de criancinha, vestindo... É, das categorias de base de São Paulo, isso é no CT de São Paulo. Tinha quantos anos aí, Cacá? Tinha uns 13, 14 anos. Tá. Próximo, por favor. Essa aí, nós fomos para o Japão com 12 anos, eu tinha aí, foi em 92, e eu tenho contato com essa família até hoje. Inclusive o terremoto foi na região onde eles estavam, e a gente tem conversado bastante, eles têm passado por um momento de grande dificuldade. Quando eu fui com o Milan, reencontrei eles, com a seleção, reencontrei. E é muito legal manter essa relação com essa família que acolheu a gente nessa idade aí. Aí, é a mesma foto, na verdade, esse que está do meu lado é o Juan, que hoje é o lateral esquerdo do São Paulo. Ah, é? É. Que engraçado. Então a gente cresceu junto, jogando junto. É, fui para o Flamengo e... Que engraçado. Aí já era um profissional de São Paulo. Fabrício. É, um dos poucos jogos onde eu usei a braçadeira de capitão. Pena que você não está com sua banda, Dulce. Próxima vez você volta e canta, não é? Estão em México. Sim. Pero me encantaria. Calma, calma. Ok. O...